Marquei agora duas horas da tarde lá numa pracinha lá perto de casa. Cheguei uma e meia pra garantir, né? Aí uma e meia arrumadinho, cheirosinho. Uma e meia, duas horas. Marquei duas horas, tá em tempo ainda. Dois e meia, nada dela chegar. Três horas, nada. Quatro e meia, nada. Falei, acho que ela vai atrasar. Qual é o nome do rato mais famoso... Não, de um famoso médico? Às vezes eu não consigo entender o que você fala, cê sabe. Qual o nome do rato? O seu rato? Sabe quem te mandou um abraço? Paulinho Gogó. Porra. Falou, parceiro, manda um abraço pra ele. Que é um parceiro, porra, tá maluco, lá com a nega. Tá entendendo? Vira contigo. Vira contigo o meu fechamento, parceiro. Tá maluco? Temos várias histórias com ele. Temos várias histórias com eles.